Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero, mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cacilds E galera, voltando finalmente com o K-Responde Sim, eu falei pra vocês no final de semana passado que se vocês apoiassem aquele vídeo Que eu acho que eu fiz o unboxing, eu iria trazer nesse final de semana o K-Responde pra vocês Vocês deixaram bastante perguntas, valeu mesmo todo mundo que participou E agora vou responder algumas pra vocês Mas antes, se você quer que esse quadro continue, já vai deixando o seu like sobre o outro Que é super importante para termos no final de semana que vem mais um próximo K-Responde E claro, deixa sua perguntinha aqui nos comentários Mas vamos lá galera, bom Primeira pergunta que é do vamos aos fatos E ele pergunta o seguinte Por que não tem mais live no canal? E vamos aos fatos é o seguinte, cara Não tem mais live porque a minha internet tá zoada Já tem alguns dias que eu estou com um problema muito grande de conexão na minha internet Tá caindo todo momento Quem me acompanha no Twitter sabe porque eu vivo reclamando lá, né? Tipo, a rede social pra você reclamar da sua vida é o Twitter Pra reclamar, pra falar coisas boas, enfim Se você não me segue no Twitter também vai estar aqui na descrição Lá eu falei bastante que eu tô tendo queda E aí uma solução que eles me deram é tá diminuindo a minha velocidade de internet Sim, eles falaram, olha, pra sua internet melhorar Você vai ter que diminuir a sua internet E galera, se eu diminuir, aí que eu não vou conseguir fazer live mesmo Então eu estou dando tempo pra ver se isso melhora E se não melhorar, eu não sei quando eu vou voltar com as lives Mas eu estou torcendo, espero que vocês torçam pra mim também Que essa internet, né? Internetzinha, eu tô olhando aqui pro Molden Que você melhore, querida Então é isso, galera Vamos pra próxima pergunta A Bia Miranda pergunta Com quantos anos você começou a usar óculos? Bom, galera, pra quem não sabe Eu não nasci com um problema de vista Eu adquiri ele ao decorrer da vida Inclusive, eu só fui descobrir quando eu tinha mais ou menos 17 anos E pra mim foi bem difícil Eu não me adaptei E nem aceitava o fato que eu precisava usar óculos E aí eu fiquei mais um ano enrolando Pra estar usando o óculos que eu já tinha feito, né? E isso, ele agravou ainda mais o meu problema Inclusive, o meu oftalmologista, ele me jogou a real Ele falou Ou você usa o óculos ou o seu problema vai cada vez piorar mais E foi aí que eu aceitei o fato, mano Hoje, inclusive, eu me acho mais bonita com óculos do que sem óculos Eu uso o meu problema Não vejo problema nenhum com isso Eu acho graça e tudo mais Mas no começo foi bem difícil E ainda bem que tem um óculos, né, galera? Porque eu sem óculos, eu iria enxergar desse jeito que eu tô usando pra vocês Iria não Eu enxergo desse jeito sem óculos, ok? Toinho da SN pergunta Você já brigou na escola e foi suspensa da escola? Manda salve Salve, Toinho E sim, galera Eu já briguei na escola, mano Eu já briguei feio na escola Tipo, não feio de sair na porrada e tudo mais Mas eu acho que eu já contei isso pra vocês Que eu tava na escola esperando pra entregar A minha tarefa pra ir embora pra casa mais cedo E aí a menina, ela entrou na minha frente, mano Ela foi abusada Ela cortou fila e entrou na minha frente E aí eu não sei o que foi que deu na minha cabeça Que eu levantei a mão e dei na cara dela, galera Isso mesmo Mas eu me arrependi tão Mas tão grande depois disso Por quê? Porque a menina era daquele grupinho Sabe aquele grupinho que se junta E quer bater na outra pessoa até mesmo Pois é, a menina era desse grupinho Ela me seguiu até em casa Só que aí, né, a história tomou outro rumo Ainda bem que eu tenho uma mãe que sabe conversar Ela chamou a menina aqui em casa Conversou, explicou pra ela Disse pra ela que se houvesse mais algum problema Ela poderia vir aqui em casa conversar Que a minha mãe mesmo, né, dava o trato, né, moleque? Dava o trato, moleque Minha mãe mesmo fez o papel que a menina ia fazer comigo Mas isso aí já é outra história, é outro caso E eu nunca tomei suspensão, não Galera, já tomei advertência Mas suspensão eu nunca tomei, não Pedro Xtreme pergunta Cara, como você começou a gostar de Minecraft PE? Bom, galera Há bastante tempo eu já conheci o Minecraft PC Eu jogava e tudo mais E daí eu já era apaixonada pelo jogo em si Quando eu descobri que tinha ele para o celular Eu fiquei mais encantada ainda Porque eu poderia carregar o meu celular E jogar o Minecraft em qualquer lugar que eu estava É tanto que eu jogava no trabalho, jogava na faculdade Jogava na rua E aí eu fui cada vez mais criando a paixão pelo jogo Depois que eu descobri que tinha como, né Tá gravando a tela do celular E trazendo ele para o canal Eu fiquei mais apaixonada ainda E até hoje eu trago para vocês o Minecraft PE Eu amo jogar É um jogo que eu realmente gosto de jogar E fico muito feliz que vocês gostam de assistir também Então basicamente foi assim que cresceu o meu amor aí Para o Minecraft PE, beleza? Ciane Cruz pergunta Cá, eu tenho duas perguntas Você mora sozinha? Já quebrou alguma parte do corpo? Manda beijos Cá, gosto muito de você Beijão, Ciane Muito obrigada pelo carinho E é o seguinte Eu não moro sozinha, tá? Eu estou aqui nesse quarto Esse quarto aqui fica em um local sozinho Porém, eu moro com a minha mãe Eu faço tudo na minha casa E aqui eu só gravo, beleza? E a segunda pergunta é que você perguntou Se eu já quebrei algum local do corpo Bom, eu nunca tinha quebrado nada Nunca tinha deslocado nada Porém, o mês passado Eu caí da escada E quase quebrei o meu pé Quem me acompanha pelo Twitter sabe Eu tirei foto e mostrei Meu pé ficou enxadaço Ficou feio pra caramba E esse foi o meu primeiro acidente Desde quando eu nasci até hoje Em relacionado a braço Perna quebrado E tudo mais, beleza? E vamos agora A sétima e última pergunta E a pergunta mais polêmica de todas Galera, sim Essa pergunta eu nem vou mencionar Quem foi que fez Porque foi tanta gente Que fez ao mesmo tempo Que eu vou colocar pra vocês agora Alguns prints Perguntando se eu namoro com a gente O que que o agente é meu E se que a gente existe Então, pra quem tá perguntando isso Pra quem torce por isso Eu vou tá jogando agora Um balde de água fria Por quê, galera? Porque o agente Ele é simplesmente meu amigo Eu tenho um namorado Já falei pra vocês isso Em vídeos anteriores E não Não é o agente, ok? O agente é meu amigo Eu conheci ele há muito tempo Muita gente acha que eu encontrei ele, né? Sei lá Conheci ele Fiz amizade com ele há pouco tempo E não, galera Eu sou amiga dele Desde quando o canal Acho que ele tinha 10 mil inscritos Mano, então faz muito Mais muito tempo mesmo Só que agora ele começou a aparecer Com mais frequência no canal, né? E daí muita gente fica chipando Falando que é namorado e tudo mais Inclusive tem umas pessoas Que escutam ele me chamando de amor Eu chamo ele de amor Mano, isso é muito bizarro Porque eu volto no local Da gravação, né? Que a pessoa marca E não tem nada falando Acho que ela escuta a voz assim Do além Mas enfim, galera Pra quem tinha essa dúvida Pra quem queria muito saber Nós somos apenas amigos, beleza? E com isso Eu vou encerrando aqui Mais um Car Responde Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aquele like Que é super importante Compartilhe com os amigos E deixe aqui nos comentários Perguntas para o próximo Se a gente conseguir chegar A 10 mil likes Sábado que vem Eu já trago pra vocês Um próximo Car Responde Beleza? Então muito obrigado A todos vocês que assistiram Até aqui E até o próximo vídeo Fui! E aí